Estamos de volta, o programa de hoje é o condomínio e o novo normal. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, porque tem informações muito importantes, muito interessantes, de como vai funcionar a questão de assembleias nos condomínios, de como será a utilização das áreas comuns. Bom, tem muito assunto, então volte, assista o primeiro bloco e vem com a gente para o segundo bloco. Antônio Carlos, te interrompi para terminar o primeiro bloco, você estava falando de tecnologia, você estava falando de copo mais cheio do que meio cheio, do que meio vazio, de otimismo e da nova prestação de serviço. Por favor, continua. Então, eu vou tentar agora direcionar um pouquinho, por exemplo, nas administradoras, o papel do síndico profissional. O que o síndico profissional tem de mais importante, carro-chefe, no diferencial do trabalho dele, além de toda a capacitação que ele faz, toda a certificação, eu sempre digo que tem algumas coisas, por exemplo, a transparência do serviço, a imparcialidade do serviço e, principalmente, como é que ele lida com a informação. Hoje em dia, com a mudança desse novo normal, cada vez mais vai ser importante com que a informação chegue com mais qualidades, cada vez vai ser mais importante que a informação chegue mais rápida, que você imita a informação mais rápida e que você receba a informação mais rápida também para você desenvolver um bom papel. Então, você acredita que a comunicação vai ser uma grande mudança? Sim, acredito. E hoje em dia, trabalhar com aplicativos de gestão condominial, aplicativos que se cercam no respaldo de engenharia, manutenções, é fundamental para você botar o trabalho num outro nível, num outro patamar. Deixa eu trazer a Daniele para a conversa. Daniele, sua visão, eu acho que isso é imprescindível, realmente, tecnologia para a prestação de serviço, eu queria ouvir a sua visão nesse sentido. Eu tenho a mesma visão do Antônio. Eu acho que o ponto-chave agora é a comunicação. E agora, os condomínios, eles não podem ver a tecnologia como um gasto, e sim como um benefício e uma necessidade para o condomínio. Eu acho que colocar isso na cabeça mesmo dos condôminos, que eu acho que... Eu não sei, acho que São Paulo e Rio têm outra visão, mas ainda aqui em Belo Horizonte, eles não veem, a gente tem muito entrave com relação a trazer melhorias e colocar para os condomínios, aquilo ali é um benefício e não uma despesa. E no nosso caso aqui, como nós vimos isso como um entrave nos condomínios, uma necessidade de ter o aplicativo, ele é necessário, ele traz a comunicação muito mais rápida. A gente consegue, nós, síndicos profissionais, conseguimos passar para os condomínios tudo que a gente tem feito, porque eu falo que nós temos uma preocupação mais ampla, mais macro, e acaba que não é aos olhos dos condôminos, passa despercebido. Então, nós, síndicos profissionais, levarmos essa informação mais rápida e de forma mais efetiva é muito importante, tanto para a nossa empresa, quanto para os condomínios também, saber o que está sendo feito, a forma que está sendo feita, o que a gente está trazendo de benefício para o condomínio. Então, aqui, para melhorar essa comunicação, eu até inseri no nosso contrato, eu já estou trazendo isso, eu adquiri um software para trazer isso para os condomínios, para que isso não seja um entrave para a nossa prestação de serviço. E eu acho esse ponto aí, que o Antônio colocou, é muito importante. A tecnologia, ela vem para agregar e não para trazer uma despesa. E aí, a gente entra também nos prédios comerciais, a gente tem isso no residencial. No comercial, a gente já está pensando lá na frente, como que eu vou fazer com as catracas digitais, com a digital. Então, a gente já começa a ver como que nós vamos lidar com isso, o novo normal. E são, o que nós estávamos conversando ali atrás, são implementações que são dispendiosas para o condomínio, mas serão necessárias. Então, nesse momento, a gente tem que se adaptar, ver o que a gente pode trazer de melhor, de mais seguro para os usuários. E pensando isso aí, uma previsão ao longo do tempo. Isso agora tem que fazer parte da nossa previsão orçamentária, da nossa previsão de melhorias. Então, tudo muda. A gente vai aquele mundinho fechado nosso das previsões para passar uma previsão macro e tecnológica e de melhoria. Devido ao Covid, veio trazer novas possibilidades. Dois pontos interessantes. Eu acho que você citou o Rio de Janeiro e o Antônio Carlos me corrija, se eu estiver falando alguma besteira. Eu viajo muito o Brasil, obviamente, para dar cursos, palestras. E o Rio de Janeiro é um mercado que eu critico, porque eu acredito que você tem dois Rio de Janeiro. Um que é minoritário, que são os grandes condomínios, principalmente na Barra. E aí, sim, você tem uma prestação de serviço de altíssima qualidade. E você tem os demais condomínios, generalizando, obviamente, nem todos, mas que não tem uma prestação de serviço qualificada nem por parte, talvez, de administradora ou escritórios e nem de síndicos profissionais. Eu vejo muito no Rio de Janeiro a questão de custo. Quanto que vai custar? E isso é uma visão que eu acho errada. Desculpa a crítica aqui aos cariocas, mas é uma constatação. E não é só os cariocas. Isso em diversas regiões do Brasil. E aí, quando você, depois, o Antônio vai falar se eu estou certo, se eu estou errado, se ele tem outra visão, fica à vontade, Antônio. E tem a questão que você falou, que você, como síndica, oferece um portal, um aplicativo. Hoje, em São Paulo, as administradoras oferecem, por entender que não conseguem mais fazer gestão sem um veículo administrativo de comunicação para os moradores, para os condomínios. Fala, Antônio. Critiquei errado, critiquei certo, fica à vontade. Você é um cara que entende o mercado brasileiro de condomínio de uma forma global, jamais. O que eu te passar são alguns dados importantes que a gente colheu ano passado. O Secov levantou que, aproximadamente, no Rio de Janeiro, 55%, 54% dos condomínios apenas têm administradora. Olha só. E do total, agora não sei se especificar desses 54% ou do total de 100%, apenas 4% teria serviço de síndico profissional. Entendeu? Deixa eu fazer um parênteses antes de você voltar, te interrompendo. Existe uma diferença interessante. Em São Paulo, em média, uma administradora de condomínios, você tem um gerente e um assistente. Um gerente e um assistente que, em média, ganham mais do que no Rio de Janeiro. Estou fazendo uma comparação. Ganham muito mais do que no Rio de Janeiro. E administram, em torno da sua carteira de clientes, em torno de 25, 26 clientes, em média. No Rio de Janeiro, nós temos uma realidade onde, exclusivamente, a maioria dos condomínios, obviamente, tem um gerente sem assistente que administra em torno de 60, 65 condomínios. Por aí, você já vê a diferença da qualidade da prestação de serviço. E não é porque as empresas são piores. É porque o mercado exige isso. É diferente. Desculpa, Antônio, por favor. Não, exatamente. Você falou certo. É o mercado que regula. Então, o que acontece? Aqui, a minha empresa também, desde o início, para eu buscar um diferencial competitivo entre serviço e assistente profissional, a gente também, há mais de dois anos, a gente oferece esse serviço do aplicativo também, sendo bancado pela empresa, não pelo condomínio, para que as pessoas possam usar. Eu já tive uma visão já de também poder levar isso para os condomínios. As administradoras grandes aqui do Rio de Janeiro, elas estão nessa balada. Elas têm o aplicativo também. Está muito bem alinhado. Pasta virtual, entendeu? É chamada de motoboy, para você não precisar ficar gastando motoboy, indo buscar e levar documentos sem precisar. Então, eles avançaram bastante. Isso tudo estava programado. A pandemia fez com que as pessoas tivessem que adiantar isso tudo e colocar para botar para funcionar. E aí, a gente foi ajustando. Mas, nesse ponto, as administradoras aqui no Rio estão bem alinhadas. Como você falou aqui, existe uma diferença muito grande. Existe realmente um polo, como você falou, da Barra da Tijuca, Recreta e Zona Sul, onde existe uma concentração realmente de um trabalho bem qualificado, de condomínios que exigem uma demanda de trabalho maior e acaba tendo uma compensação financeira maior. As administradoras até denominam isso como um serviço diferente. Dentro da administradora, você tem dois tipos de serviço. Sim, elas fazem isso. Eu acho isso legal, porque, como eu falei, é o mercado que regula, é um leque diferenciado. Tem condomínio que quer ser realmente tratado de forma diferenciada. A gente entende isso, porque os seus moradores lá entendem que é uma demanda diferenciada. E existe um outro lado, que é o lado onde aquele condomínio, onde ele, infelizmente, eu acho que em todo o Brasil, aqui também é uma realidade, que ele não cumpre nem com as obrigações do condomínio que ele teria que cumprir. Você entra no condomínio, e você chega lá, o condomínio paga água, luz e elevador, por exemplo, e N outras coisas que são de responsabilidade do representante, do síndico, que são legais, manutenção de sêndio, de mangueira, limpeza de caixa d'água, o condomínio não sabe que tem que fazer isso. Então, isso é um leque, isso é uma gama de oportunidade de trabalho para as pessoas que estão se capacitando para poder pegar esses condomínios e falar assim, vocês têm que viver como condomínio, tem muita coisa que vocês precisam fazer. O que impacta, a gente estava falando há pouco tempo, essa questão do financeiro mesmo. A gente sabe que, tipo assim, qualquer 10, 15 reais de aumento de cota condominal, na maioria dos condomínios, todo mundo grita. A gente entende isso perfeitamente. Eu acredito muito que, nesse momento, o bom profissional, o síndico, ele tem que ter um poder de convencimento, de mostrar para a pessoa, como a Daniele falou, que aquilo ali é um investimento, aquilo ali não é um custo, aquilo ali ele tem um porquê, ele tem uma visão para melhorar a qualidade da vida daquela pessoa e da família dela dentro do condomínio. Vou colocar a Daniele contra a parede agora. Eu sou não tão gentil com os meus convidados. Daniele, futuro da administração condominal. Nós temos essa gestão, que mais em São Paulo, ele é mais majoritária, já tem esse como conceito, o que nos outros estados, a maioria dos outros estados, se divide entre uma gestão mais qualificada das empresas e uma gestão menos de serviços para outros condomínios, você tem dentro das empresas esses núcleos. Em São Paulo já tem uma nota de corte por cima e obviamente um custo maior por parte de prestação de serviço. Esse é um cenário. Tem outro cenário que é Rio de Janeiro, que é Brasília, eu não conheço tanto o cenário de Belo Horizonte, mas que é Porto Alegre, que são mais aquele prestação de serviço de padrão e aí se você quer um serviço de mais qualidade, você paga por esse serviço de mais qualidade e está entrando agora no mercado as famosas administradoras virtuais, administradoras por aplicativo, administradora sem local. Então, como que você enxerga o novo normal e esses cenários que eu estou te colocando? Eu vou fazer um exercício daqui a dois anos, eu vou te trazer e ver essa conversa que é a sua resposta. Então vamos lá. Mãe de Ná, Mãe de Ná agora. Vamos ver se eu vou acertar. Mas primeiro para contrapor aí uma informação do Antônio, se no Rio 50% dos condomínios sem administradora, aqui em Belo Horizonte chega cerca de 30%. Então, isso me assustou muito essa informação, porque hoje como que você administra um condomínio sem uma administradora? E aqui eu parto do pressuposto e é o meu posicionamento frente aos condomínios que o síndico tem que fazer o papel de síndico e administrador o papel da administradora, porque o síndico está ali para fiscalizar a administradora e nós precisamos da administradora para fazer essa parte contábil, fiscal e o síndico está ali para fiscalizar se ela realmente está cumprindo o papel dela. E aqui a gente tem um ponto, que é um ponto que eu critico muito, é a administradora que faz tudo. A administradora, a gente já tinha até em outra oportunidade comentado isso com o Ricardo, é a administradora, ela faz a administração, ela às vezes dá o síndico de brinde, então assim, o trabalho do síndico é um trabalho muito específico, é um trabalho muito minucioso e como que você oferece isso de brinde? Então, eu acho que você faz tudo e não faz nada. E aqui, o que eu vejo para o futuro? Belo Horizonte, da mesma forma que Rio e São Paulo, ainda tem essa segmentação das administradoras, tem a administradora que ela oferece aquele trabalho e ela precifica por tipo de condomínio. E tem as administradoras aqui que proporcionam o trabalho A, B e C, sendo o C o melhor escopo para aquele condomínio, e tem condomínio aqui que realmente quer pagar pelo melhor. E tem condomínios que aqui, eu vou colocar aqui, a maioria dos condomínios aqui em Belo Horizonte, ela ainda olha muito o preço e não o valor agregado. Então, esse é um desafio, não só para as administradoras, mas para os síndicos. E o que eu vejo ainda, acho que São Paulo, pelo papo que eu bati com o Ricardo, ainda tem uma visão um pouco modificada, não sei como está o Rio, mas Belo Horizonte é um desafio, um desafio muito grande nosso, de mostrar que os condomínios têm que escolher por conteúdo, por prestação de serviço e não por valor. Mas não fica em cima do muro, como vai ser o futuro para as administradoras? Como que você enxerga? Eu enxergo que a administradora, ela tem que, quanto mais ela se informatizar, trazer uma tecnologia maior e uma rapidez nessa prestação de serviço, ela vai se diferenciar no mercado. Mas eu ainda penso que uma administradora virtual é uma coisa bem mais para o futuro. Eu penso que ainda nós precisamos de ter esse apoio, um apoio talvez físico, de ter com quem conversar, de ter como ajustar alguns pontos, porque tem condomínio que é muito específico, a administração dele é específica, tem um caso específico, que às vezes aquele aplicativo de administradora, que é mais o, vamos colocar assim, o beabá do condomínio, não vai atender. Mas é uma tendência. Eu realmente não sei te falar como vai ser daqui a 5, 10 anos. Não, foi boa a resposta. Foi boa. Mas eu sou mineira, então mineira é um pouco mais resistente. Não, foi boa. Foi bom, foi boa a resposta. Antônio, para você a pergunta é um pouco diferente, mas vai na mesma linha. Síndico profissional, novo normal e futuro do síndico... Quando eu falo... A Daniela já falou, eu falei de futuro, ela já falou, ela respondeu melhor do que eu perguntei. Ela falou de um presente e depois de uma visão futura. Queria que você fizesse a mesma coisa aqui, a sua última resposta, porque a gente está estourando o nosso tempo, com o síndico profissional. Como que você enxerga esse novo normal para o síndico profissional e o novo normal daqui a um pouquinho de tempo? Então, com tudo que aconteceu na pandemia e com tudo que os condomínios vêm avançando, o síndico profissional é uma realidade já constatada. E, para o futuro, a tendência daquele percentual que eu te falei aqui no Rio, por exemplo, de 5%, é crescer exponencialmente. É claro que, tipo assim, vai ter muita gente que vai para o mercado, que vai fazer qualquer curso, que vai fazer qualquer coisa e vai se intitular síndico profissional. O mercado vai ter que peneirar isso. Ele vai ter que realmente ver quais são as pessoas que foram se capacitando, que foram crescendo dentro, aprendendo com todas as obrigações, todos os quesitos que um síndico profissional tem que ter. Conhecimento de norma, conhecimento jurídico, apoio de engenharia, apoio administrativo, entender de folha de pagamento. E, tipo assim, o futuro vai ser seletivo, Ricardo. Eu uso uma expressão do passado que vai servir para o nosso futuro agora. Não vai ser o mais forte ou o mais rápido que vai vencer ali na frente. Vai ser aquele que se adaptar melhor. E o síndico profissional, quanto mais capacitado ele for, quanto mais certificado, quanto mais ele estiver buscando conhecimento, vai ser aquele cara que vai se adaptar aos processos que vão acontecer para o futuro. Foi o que aconteceu agora, onde muita gente desistiu, a grande maioria dos síndicos profissionais teve que se adaptar, mas ele usou a capacitação dele para isso. Para o futuro, eu enxergo a mesma coisa. Eu vejo o número de síndicos profissionais aumentando e o mercado selecionando realmente quem vai ser diferencial para poder trabalhar nos fundamentos. Perfeito. Antônio Carlos, muito obrigado. A tecnologia nos traz essa possibilidade de termos síndicos de outros estados e foi muito legal ter você aqui representando o Rio de Janeiro e a porta, espero receber você aqui em São Paulo no estúdio em breve. Prazer muito grande falar com você e participação muito rica. Eu te agradeço a possibilidade de ter participado, agradeço a equipe, a Kelly, a você, seu pai, que eu estou com saudade dele. Assim que possível, a gente pode se encontrar em São Paulo aí, tá? e bater um papo pessoalmente. Daniele, foi um prazer falar com você também. Daniele, mesma coisa, um prazer muito grande e a tecnologia nos permite essa possibilidade, mas espero receber você aqui em nossos estúdios aqui em São Paulo para um bate-papo pessoal, para a gente se conhecer também pessoalmente e a sua participação pela segunda vez muito rica. Eu que agradeço a oportunidade, obrigada também, Antônio, foi ótimo esse bate-papo. Espero também poder conhecê-lo pessoalmente. Ricardo está aí para a gente ter um bate-papo agora presencial no Condomínio em Pauta. Muito obrigado e você que está em casa terá semana que vem mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto